Olá, queridos ouvintes do nosso CésarCast. Continuamos por aqui com a nossa terceira temporada, que está trazendo discussões incríveis e relevantes sobre o tema educação. Se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, é um prazer. Nós somos o César, um centro de inovação que há quase 30 anos forma pessoas e potencializa as estratégias digitais de diversas organizações. No programa de hoje, pela primeira vez em nosso CésarCast, trazendo um dos nossos parceiros, vamos falar sobre um dos tantos cases de sucesso do César, a parceria com a Bateria Asmoura. Confira tudo após a vinheta. Vem que está massa! Bem-vindas, meninas! Que delícia! Estou tão empolgada por esse episódio. Voltei aqui, né? Melhor look para poder receber, né, Rô? A gente está recebendo aqui em casa... Pessoa arrumada, né? Todos os nossos grandes parceiros. Primeira vez aqui na história do nosso CésarCast, trazendo um cliente, estreando aqui nessa terceira temporada. E nada mais do que incrível trazer a Bateria Asmoura para falar sobre educação, nessa parceria que a gente tem aqui com eles. Vou pedir para que vocês se apresentem. A gente está aqui com duas parceiras, inclusive, porque a Rô Moura que vai se apresentar para vocês trabalha conosco aqui na área de educação corporativa dentro do Capital Humano, mas ela é a responsável por fazer essa ponte entre o César e a Bateria Asmouras. Se apresenta aí, meninas, para a gente conhecer melhor vocês. Ju, por favor. Ordem alfabética. Muito obrigada, gente. Um beijar e um high five. Ai, delícia estar aqui com vocês. Maravilhoso o convite. Muito obrigada ao César, ao time de educação corporativa. Somos Juliana Paiva. Eu sou supervisora de desenvolvimento do Grupo Moura. Iniciei na Moura em janeiro de 2019 e, desde lá, venho atuando com a Universidade Corporativa, a Unimoura. Então, falando um pouco de mim, eu sou psicóloga de formação, especialista em gestão de pessoas, em educação corporativa, design instrucional e amo viajar e sou apaixonada por doces. Ai, meu Deus. Uma chocólatra aqui, uma formiguinha. Sim, exatamente. Tamo junto. Bom, e como o Pato falou, eu sou Romoura, sou pedagoga de formação, analista educacional do César, da educação corporativa, CH, né? Estamos todos em família aqui. Também sou especialista em educação corporativa, já trabalho com isso há mais de... Eu não vou falar o tanto de anos, né? Deixa eu ver denunciar a minha idade. Há uns bastantes. Há alguns anos aí, também sou especialista em gestão com pessoas, sou coach. Olha aí. Muito bom. Coaching. Sou coach. E sou... Já atuo aí na área de design prof... De design instrucional há algum tempo. E estou muito feliz, assim. Sou mãe de gato, sou mãe de planta. São duas coisas que eu amo, é pet e planta, né? E... E música, né, Rô? Estava esperando aqui a falar música. Poxa, desculpa, porque o pet e planta... Tá lá, é, tá lá. Tem um espaço maior no coração. Mas eu sou muito musical, a gente viu isso essa semana. E eu sou metaleira. Acho que é uma coisa importante de dizer nesse podcast. É isso aí. Oi, bem-vindas, meninas. Vai ser massa essa nossa conversa. Vai ser massa esse nosso papo aqui que a gente vai bater em conjunto. E já pra começar, eu queria pedir a Ju pra falar um pouquinho sobre a Baterias Moura, pros nossos amigos ouvintes, né? Conhecerem um pouquinho mais sobre a organização. E também entender qual era o contexto da Moura anteriormente ao projeto. E por que vocês escolheram o César aqui pra essa parceria? Ah, show de bola, Pathy. A Baterias Moura é uma empresa genuinamente pernambucana. Estão com mais de 60 anos no mercado. O Grupo Moura, na verdade, é um grupo que tem várias empresas em todo o seu conjunto. Com fábricas no Brasil, fábrica na Argentina, distribuidores espalhados no Brasil e ConiSul. Temos hoje mais de 6.400 colaboradores. Então, é uma estrutura gigante. A Moura, ela é referência em gestão de pessoas com posições importantes, prêmios importantes, como o GPTW e outros reconhecimentos, né? Em termos de gestão de pessoas. Então, é uma empresa sólida no mercado e que vem mostrando a cada ano, cada vez mais, o seu cuidado com pessoas e com o desenvolvimento das nossas pessoas. Então, nós temos um time de gestão de pessoas muito robusto, muito consolidado e que cuida bastante de todas essas práticas, em especial a de desenvolvimento. Então, como fala na nossa cultura empresária Moura, o desenvolvimento é a base do nosso sucesso. Então, isso realmente está no nosso DNA. Então, assim, nós temos algumas práticas que já são bem consolidadas. Programas de desenvolvimento, temos programas de desenvolvimento para liderança, programas de desenvolvimento para equipes, para consultores, analistas, as academias de estagiários. Então, para além dos programas de desenvolvimento, temos parcerias que são bem importantes. A Moura, ela inaugurou, foi, ela nasceu em Belo Jardim. Então, é um município na Grécia de Pernambuco e de Belo Jardim aí para o mundo. Mas em Belo Jardim é onde nós temos a maior concentração dos nossos colaboradores. Então, nós temos as fábricas, centro de distribuição, nosso centro logístico, prédio administrativo, Instituto Conceição Moura. Então, temos a grande parte dos nossos colaboradores em Belo Jardim e também nos preocupamos com a educação do município, como melhorar também toda essa infraestrutura e toda a educação do município. E isso levou a Moura há anos estabelecer uma parceria bem gostosa com o Senai, com o SESI, para trazer para o município, tanto para colaboradores como para a comunidade, uma educação de qualidade e preparar também as pessoas para o mercado de trabalho e para que futuramente sejam colaboradores da Moura. Então, temos algumas parcerias que impulsionam o nosso desenvolvimento e muitas iniciativas dentro de casa. A Rô conheceu várias delas no projeto. Muito sensacional. Temos os programas de desenvolvimento, programas voltados para a sucessão, práticas que são realmente relevantes para a qualidade do nosso desenvolvimento. Para que vocês tenham ideia, em 2022, mais de 80% das nossas posições de alta liderança foram preenchidas internamente. Que delícia. É muito bom isso. Então, isso mostra, isso prova o resultado do cuidado da Moura. Que, de fato, todo esse investimento em desenvolvimento e educação, isso está muito enraizado na nossa cultura. E podemos dizer que, de fato, há uma cultura de aprendizagem, há um ambiente de aprendizagem. As pessoas respiram a aprendizagem. E isso é muito positivo. E nós temos um time de gestão de pessoas que atuam em conjunto, com a área de desenvolvimento. Temos os times de treinamento, com as fábricas, com a rede de distribuição. E tudo isso faz com que seja um fluxo muito bem desenhado das nossas ações. A gente trabalha em conjunto para garantir estratégias bem assertivas e muito personalizadas. Rô conheceu isso muito bem. Então, nós temos essa prática de identificar as nossas necessidades e prover isso de forma muito personalizada, com especialistas internos. Até porque, não só a cultura, mas o nosso negócio é muito particular. Então, a gente precisa também estar oxigenando esse conhecimento, fazendo a gestão do conhecimento dentro de casa. E foi nesse contexto aí que a gente viu a oportunidade também de trazer o César para propor melhorias, para pensar junto com a gente, fazendo uma linha histórica. A Universidade Corporativa foi implantada em 2019. Antes já existiam esses programas, projetos e parcerias. Mas vem a necessidade de implantar a Unimoura como mais uma iniciativa, em 2019. E aí, depois de alguns meses de implantação, quando a gente começa a expansão, pandemia. E aí, vamos acelerar a expansão, vamos... Se adaptar o remoto nesse contexto do aprendizagem. Vocês passaram, não, por isso. Imagina. Gatilhos. Imagina, gatilhos emocionais aqui. Então, a gente precisou acelerar a nossa expansão, acelerar as nossas práticas, redirecionar algumas rotas. Então, o que é que a gente oferece em termos de conteúdo, de plataforma, de experiência, que precisa melhorar, inclusive. Então, 2020, 2021 foram anos essenciais para que a Unimoura começasse a consolidação, expandisse para todos os outros negócios do grupo. E aí, quando chegou 2022, a gente disse, a gente já tem um caminho legal, tem um caminho massa, mas estamos chegando no quarto ano. É o momento também de parar, observar o que a gente fez, se articular mais com o mercado. A gente já tinha alguns parceiros que nos orientavam também, alguns outros especialistas em educação corporativa. Mas também um xodó com o César. E aí, a gente viu que era uma oportunidade massa de aproveitar essa expertise do César, tanto quanto o Centro de Inovação, como o time de educação corporativa, que a gente já tinha outras iniciativas, que já tinham acontecido. Então, é uma oportunidade massa de a gente fazer. Eu já era parceiro. Isso, exatamente. Foi nessa época que você entrou também no César, em 2022, né? Na verdade, eu entrei em maio de 2021. E foi uma coisa muito legal. Assim, o universo, ele converge. A gente sempre fala isso, né? O universo, ele converge muito. Eu entrei no César com essa expertise de ter atuado em vários nichos da... Enfim, da... Trabalhistas. Então, eu fui de fábrica, eu fui de saúde, eu fui de varejo, eu fui do... Então, a partir do momento que a gente tem esse contato com a Moura, né? E há essa oportunidade da gente fazer um trabalho com eles, embora já tivesse havido uma parceria muito produtiva, inclusive. Foi a oportunidade da gente trazer um pouco a Moura para o nosso contexto e fazer essa troca, que foi tão legal. E foi um trabalho que foi, sim, muito gostoso de fazer. A Moura veio para a gente com essa necessidade de entender um pouco melhor, né? Quais são os novos caminhos, né? Como o Ju falou, houve um redirecionamento de rota entre eles. Então, assim, bom, antes da gente ir com tudo na nova rota, vamos entender aí o que que a gente pode ampliar, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode fazer para que alavanque essas necessidades e essas melhorias. E aí, né, César vem com a gente, né, participar disso e entender um pouco do que a gente pode fazer aqui. Então, eu tive a oportunidade de levar essa minha expertise para, junto com, obviamente, todo o time da educação corporativa, para a gente pensar numa solução e a gente pensou numa solução muito massa. E por que que o César, ele foi, eu vou usar uma palavra aqui que é muito RH, anos 2000. RHzístico. O César foi sine qua non pra isso, porque a gente usou a metodologia, o design enquanto metodologia. Então, assim, foi muito baseado no design e no entendimento da educação corporativa frente ao nicho da Moura, que é assim, só não conhece bateria Moura quem for de outro planeta, assim, né, porque a gente tem muita, a bateria Moura, ela cresce, ela nasce em Belo Jardim, ela cresce junto com Pernambuco, assim, todo mundo, quase todo mundo que eu conheço já foi ou trabalha na bateria de Moura, inclusive em Belo Jardim. E aí, a gente trouxe uma proposta, a gente trouxe uma solução muito voltada para essa questão consultiva, né, de que maneira a gente pode olhar o que eles têm, que é um produto muito massa, é um produto muito superior. E eu fico feliz de ver que a bateria de Moura, enquanto planta, né, enquanto fábrica, né, assim, quem trabalhou em fábrica chama a fábrica de planta, não de fábrica. Então, assim, enquanto planta, a Fabril está disruptiva dessa forma, porque a gente foi até Belo Jardim, a gente visitou duas plantas lá da bateria e ficou, assim, chocada com a estrutura, né, o quanto de estrutura eles têm para fazer esse trabalho, ou seja, realmente pensaram num trabalho que eles tinham condições de fazer. Não foi uma coisa assim, ah, vamos tentar se adequar aqui aos tempos remotos e joga de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Não foi do nada, né? Não foi do nada. Já está na cultura. Não foi fonte em minha cabeça, não. Foi, sabe, levaram a sério, a estrutura é muito boa. Então, quer que o César pode entrar de expertise e foi aí que a gente entrou com o design enquanto metodologia, pensando um pouco no que a gente podia agregar para fazer esse trabalho alavancar lá dentro. E aí a gente trouxe, a gente atuou muito com uma designer, com a Ana Karine, que é maravilhosa, sensacional. A Aninha, um cheiro, um dia tem que trazer a Aninha para cá. Exatamente. E a gente trabalhou muito com ela e aí ela trouxe toda a metodologia de design. Ju e Renata vieram num primeiro momento. Eu esqueci o nome do gestor. Lennon. Lennon Almeida, nosso gerente de desenvolvimento. Eu sabia que era uma figura histórica, eu estava entre Lennon e Lincoln, né? E aí Lennon entrou remotamente, assim, e foi tudo uma grande parceria, né? Eles disseram o que é que eles precisavam e a gente fez, construiu essa metodologia. Vimos aí um círculo de influência. Como é que a gente vai fazer? Vamos entrevistar as pessoas? Vamos em loco? Vamos falar com as pessoas? E foi muito legal porque deu a oportunidade da gente ir em loco fazer isso. E é muito incrível quando você traz, né, Rô? Que me bateu muito quando você falou assim, né, no insight aqui, que a Bateria Asmoura, né? Como nisso, já está na cultura dela, esse contexto, né? Exatamente. E estar no nicho fabril, né? Um nicho de indústria, não faz a maior necessidade de você não ser disruptivo, de você não ser inovativo. Mas pelo contrário, e a gente aqui no CesarCast, né, a gente conversa muito sobre inovação, sobre tecnologia, mas não é só a nossa área no sentido de conversar aqui, né? Somente empresas do nicho de tecnologia, do nicho de inovação que devem ser contempladas. Olha aqui o nosso cliente. Isso que eu vibrei muito quando eu topou, Ju. Porque eu fiquei, nossa, vai ser muito legal trocar essa ideia um pouquinho, dividir como foi esse sucesso, como é, na verdade, né? Esse case aí com vocês, porque justamente isso. Já tinha, lógico, esse mindset disruptivo, mas ao mesmo tempo, entra aqui a necessidade de cada vez mais se aprimorar. Isso mesmo, Tati. E atualizar, né, frente a estar fazendo. Isso é muito incrível. Isso mesmo. E as iniciativas que hoje a gente tem de desenvolvimento, que são iniciativas que abraçam todo o nosso público e com um olhar muito específico. Então, a inovação, ela está como uma mola propulsora, assim, da Baterias Moura, porque em todo o contexto, em todos os programas, isso é muito falado, sabe? Então, existem seminários de inovação na fábrica, onde os participantes dos programas trazem seus cases, trazem seus projetos com savings maravilhosos. Então, é tudo muito articulado para que realmente a inovação aconteça, seja na fábrica em Belo Jardim, seja na fábrica na Argentina, seja nos distribuidores Brasil, Uruguai. Então, realmente, isso está muito enraizado na nossa cultura. Sim, para a gente foi massa, porque, assim, só eu quero deixar muito claro aqui que, às vezes, você vende um nicho de tecnologia e você vai atuar com uma empresa que não é de tecnologia, né? Vender outra área, você pensa, nossa, será que vai ser complicado? Eles vão entender o que a gente vai falar, eles vão entender a metodologia, vai ter sinergia, vai ter, né, essa parceria. E, assim, foi absurdamente fluido. Exatamente. Assim, tudo que a gente falava, tudo que a gente mostrava, poxa, eu super estou entendendo isso aqui, vamos fazer, vamos colocar, vamos trazer. No workshop que a gente fez aí, que a gente vai falar mais para frente um pouquinho, foi, assim, parecia que a gente estava trabalhando com pessoas também da área de tecnologia, sabe? Assim, não é, 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 isso é muito sério de se dizer. Não precisa você ser de tech para trabalhar com tech. Você pode ser de qualquer outra área, você pode ser de varejo, você pode ser de saúde, você pode ser de fábrica, você tem a oportunidade de trazer a inovação para dentro da sua área, conforme você queira, né? E com o César. E com o César. E como você falou, Rô, a questão do aporte, do designer, então, isso foi fundamental, porque fez com que o time consultivo tivesse um olhar muito dedicado à nossa realidade, que é muito particular. Então, quando a gente busca fornecedores de mercado, especialistas de mercado, consultorias, então, nem sempre se tem um olhar cuidadoso para aquela realidade, para aquela situação. Então, a gente viu muito isso com a parceria de vocês, porque foi um olhar específico, baseado, aportado com técnicas, com metodologias específicas. Isso fez com que o plano fosse bem assertivo. As sugestões do César foram bem assertivas e convergiram, inclusive com o nosso planejamento estratégico, que já, já, a gente... Não, e eu já pedi agora, porque a gente está aqui ansioso, a gente quer entender. Conta aí, você vai ver para a gente, né? Como foi essa parceria? Como é que foi o fluxo do projeto, as ações, as aplicações da prática? Conta aí para a gente quem está aqui, né? A beira de ataque de nervos. É. Então. Começa, Ju. Começa, começa. O complemento para você. Assim, a Moura e o César já teve grandes oportunidades de parceria, então, de trazer para os programas e outros projetos, junto com a área de tecnologia da Moura. Então, nós, da área de desenvolvimento organizacional, tínhamos já muita vontade de ter algum job nesse sentido. E aí, quando a gente chegou em 2022, que vimos a importância de repensar nossas práticas, de melhorar a experiência do usuário, César. César está aqui no nosso porto de tal, está aqui no nosso contexto, então, respira os mesmos ares. Então, acho que tem tudo a ver, que é um centro de inovação que tem ainda mais possibilidade de entender a nossa necessidade. E aí, tivemos algumas conversas, né, Rô, iniciais. Foi isso. Acredito que foi um dos primeiros, assim, até trabalho que vocês tiveram que fazer muito voltado para a universidade corporativa, com as necessidades que estávamos naquele momento. Isso. Isso. A gente teve que entender o fluxo que eles tinham, porque, como o Ju disse, na Moura existem várias iniciativas de formação que têm ganchos diferentes, mas, obviamente, convergem para o mesmo desafio, para o mesmo objetivo. Mas a gente precisou entender, né, como é que a Bateria de Moura utiliza essa questão da universidade corporativa, né, da Unimoura, que é muito forte. Quer dizer que é a empresa da minha família, tá? Vamos falar bem. Então, assim, é... Moura. É Moura. Moura. A gente... Como é que funciona a Unimoura, né? Como é que as pessoas encaram? Como elas enxergam? O que é importante para elas verem ali? E aí a gente partiu desse princípio, né, de entender como as pessoas enxergavam a Unimoura e de que maneira elas gostariam de consumi-la, né? Então, o que é importante estar ali dentro? De que maneira a gente faz? Será que é importante estar tudo remoto? Será que é importante fazer de forma híbrida em algum momento? Será que é importante... Porque muita gente perguntou, ora, mas vamos lá. Se vocês estavam aí pensando numa solução para a Unimoura, que é um contexto mais remoto, por que vocês foram na planta? Por que foi importante lá conhecer as pessoas? Porque isso foi um dado interessante para a gente usar o design, era entender de que maneira as pessoas encaravam aquilo. Então, a gente precisava ver o ambiente, a gente precisava olhar olho no olho das pessoas. Só o remoto para o aluno com as pessoas não foi suficiente. Assim, a gente queria sentir o clima. Como é que eu passo? A gente passou o dia em Belo Jardim. Então, a gente precisava dar uma parada para tomar um café gostoso na estrada. Olha aí! Fazia parte. Fazia parte da experiência. Eu digo muito que esse trabalho foi mais uma experiência para a gente, para entender um pouco como é que fazia, como é que fazia sentido para eles e para a gente pensar nessa solução. Então, a gente foi lá na planta, a gente pensou em uma solução imediata que nos deu aí um direcionamento que foi entender quem são as pessoas mais direcionadas ao nosso propósito e conversar com essas pessoas. Então, a gente montou um roteiro, montou uma pesquisa e vamos conversar com essas pessoas. Vamos separar em grupos, fazer alguns grupos e vamos por dia conversando com essas pessoas. Algumas pessoas a gente conversou de forma remota, obviamente. E algumas pessoas a gente conversou de forma, principalmente, o que foi mais legal nisso tudo é que a gente conversou com pessoas de forma remota e algumas pessoas aí do alto escalão, algumas pessoas aí do, enfim, do C-Level, da gestão e tudo mais. Mas a gente conversou com o colaborador de base. Com operadores de produção. Uma ponta de produção. Com o estagiário. A outra com o estagiário, com o operador de produção. Então, isso da gente ir até o local foi muito importante para a gente entender do colaborador de produção de que maneira ele enxergava isso, né? Porque é uma pessoa que trabalha ali na fábrica o dia todo. Em que momento você vai lá e acessa a Unimora para poder consumir esse conteúdo? Será que ela é importante para você naquele momento? E a gente começou a perceber que era super importante. Os colaboradores de base da Moura, eles são diferenciados em minha filha. Isso é verdade. Moura é Moura. É. Você está pensando que chega assim, aí, beleza, não sei o quê? Não, muito pelo contrário. Pessoas articuladíssimas. Pessoas, assim, com uma facilidade na fala. E já chegavam. Oi, tudo bem? Como é que vai? Abraçando a gente. E, assim, a gente se sentiu super acolhido. A gente fez essa entrevista aí com, acho que, quase 30 pessoas. Foram quase 30 pessoas. Isso, de estagiário, operador, diretor de pessoas. Isso, exatamente. Foi bem rico. E aí, a gente, pensando nisso tudo, a gente fez essa estruturação. E aí, chamou todo o pessoal da área de desenvolvimento de pessoas, tanto da Unimoura, como das outras iniciativas de formação da Moura. E vamos fazer um workshop baseado naquilo que a gente coletou até agora. Uhul. E acho que o mais importante de ter feito esse mapeamento das principais personas que a gente precisava conversar, é que o Grupo Moura, ele tem um grande portfólio de empresas. Isso. Então, assim, a atuação da área de desenvolvimento organizacional, que o Lênor é o nosso gerente, tem outras frentes dentro da gerência, né? E tem a universidade corporativa. Nossa atuação, ela é corporativa. Então, é a visão do todo. Mas temos outros times também, em parceria, olhando especificamente dentro dos negócios. Mas, assim, nós temos distribuidores, nós temos uma rede de serviços, nós temos uma empresa aqui do Porto Digital, voltada para soluções financeiras, para o nosso ponto de venda, para o nosso cliente. Nós temos centro logístico em Belo Jardim, fábricas. Então, é um público muito heterogêneo em suas atividades e em seus negócios em si. Muito significados pela nossa cultura, mas muito heterogêneos nesse sentido. Então, as necessidades são muito diferentes. Então, quando a gente fala em educação corporativa, o princípio básico da andragogia, da aprendizagem, é que a aprendizagem precisa fazer sentido para o colaborador. E para todos eles, né? Para todos eles. Então, veja que desafio que a gente tem na mão de conversar com todos os colaboradores em diferentes locais, com diferentes desafios, em empresas diferentes do grupo, e trazer numa linguagem unificada, trazer conteúdos personalizados, que isso a gente é muito seguro de que isso realmente vale a pena. Tem um cuidado muito especial para que os conteúdos tenham a nossa identidade, passem a nossa cultura, conversem com as nossas necessidades. Então, essa conversa com pessoas de públicos diferentes, acho que foi o ponto de partida essencial para que, no final, a gente tivesse as sugestões de melhoria que o César pôde trazer. Isso. E aí é que eu digo assim, o César... Eu já era apaixonada pelo César, eu fiquei ainda mais. Oi, Gil. E quando você fala, né? Quando vocês trazem que a gente fez, né? Essa amplitude no sentido desse workshop, né? De vocês olharem diversos públicos, né? Até superfície de pessoas colaboradoras que vocês entrevistaram. Isso é incrível, porque a gente não pode, né? E Rô, tá aqui para falar muito melhor, porque é especialista nesse sentido, né? Você também, Ju. A gente não pode pegar um processo de desenvolvimento de um projeto em educação como uma pecinha de Lego para encaixar. Esse aqui é o modelo ideal, toma aqui. Vamos só fazer isso aqui para todos os públicos, para todo tipo de perfil de empresa ou para nicho, né? É diferente. E isso é legal que, como você falou, você ficou mais apaixonada pelo César. Isso dá muita vontade, assim, de cada vez mais entender e emergir nessa situação, porque a gente olha e faz... Cada cliente é único e específico e a gente vai estar trazendo aquela proposta para ele. Isso é incrível, né? Isso, isso. E aí, Paty, você vê que essa experiência, em todo lugar que você vai, você tem atendimentos muito personalizados, certo? Sim. Você entra na Netflix, tem os conteúdos lá recomendados para você. Qualquer serviço que você vai explorar, você entra no Uber, aí tem Uber, Flash, tem Uber, Moto, tem Uber. Prioridade, tem todos os tipos. Então, assim, se todos os serviços que hoje estão, a maioria deles, estão à nossa disposição, procuram ter essa personalização, então, dentro da organização, nós, enquanto guardiãs de práticas de gestão de pessoas, de educação corporativa, isso deve ser uma premissa. É um desafio, não é? É um desafio grande, mas se a aprendizagem não fizer sentido para o colaborador, ela não vai alcançar o objetivo. Se você pegar como um grande cardápio, que seja, assim, a mesma coisa para todo mundo, então, você não vai agradar. Vai ter gente com intolerância àquela alimentação e vai ter gente que não vai deglutir. Então, é preciso, realmente, ter esse mergulho, olhar com a lupa cada necessidade, para poder atender a necessidade. E, assim, só complementando o Ju, foi aí que eu disse que eu fiquei mais apaixonada pelo César ainda, porque a gente criou um modelo escalável e personalizado, né? Ou seja, a metodologia que a gente utilizou na Bateria de Moura, a gente personalizou no sentido de realmente entender as dores que eles apresentavam e a gente construiu esse workshop a várias mãos, ou seja, eles vieram para a salinha, passaram o dia com a gente, não foi, Ju? Passaram o dia com a gente e vamos trabalhar, minha gente. Juntamos, fizemos trabalhos em grupos e vamos pensar a partir dos inputs que nós tivemos, o que a gente vai fazer com essas falas agora, o que a gente vai fazer com esse material que a gente tem na mão, com esse mapeamento, e criamos um direcionamento que foi importantíssimo do ponto de vista, porque a gente começou a perceber que realmente, começou não, a gente já tinha percebido, mas a gente começou a trabalhar com os diferentes nichos de formação da Moura. Então, foi importante para a gente entender que a visão que eu tenho enquanto Unimura não é a mesma visão que eu tenho enquanto formação dentro da fábrica presencial, por exemplo. Então, quando eu digo que a gente criou um modelo escalável personalizado, é muito voltado nesse sentido, da gente entender todas as dores e criou um modelo que pudéssemos escalar, por exemplo, se hoje alguma outra empresa disser, olha, eu quero uma coisa parecida com o que vocês fizeram aí na Moura. Eu sei que eu já tenho, eu já fiz isso na Moura, né, Lúcia? Olha aí, eu já sei de tudo, né? A gente consegue adaptar o nosso modelo às dores específicas daquele nicho, daquela área, daquela empresa. Então, é importante dizer isso, que o tempo inteiro trabalhamos de forma escalável, mas com a personalização do cliente, né? Fazendo com que ele saiba que a gente entendeu suas dores e a gente criou uma solução, que foi uma solução muito massa. A gente, enfim, foi... Vamos falar uma coisa. E esse workshop, o nome dele é muito sugestivo. Workshop de cocriação. Exatamente. Então, a sugestão do César foi que trouxéssemos as áreas de treinamento, né, que atuam em parceria com a gente, que a gente faz toda a construção das estratégias de aprendizagem em parceria com essas áreas. Então, vieram as principais pessoas, né, os principais especialistas do tema para dentro do César, para que a gente conversasse, para que a gente pensasse e estivéssemos todos ali no mesmo direcionamento. Isso foi muito rico, porque a gente percebeu que tínhamos opiniões ali muito em comum e criou um direcionamento único para que depois o César construísse, ó, está aqui, um portfólio de possibilidades para a Moura. E aquilo foi construído a quatro mãos. Então, nos ajuda a nos aproximar dessa realidade, que é bem diferente. É fábrica, é distribuidor, enfim, é escritório com culturas um pouco diferentes. Então, esse workshop de cocriação também foi bem importante. Foi bem legal. A gente fez na School, lá no prédio da School. Isso é muito bom. Foi. E, ó, e faz cinco meses já, né, dessa solução. Conta aí para a gente como foi essa solução que vocês chegaram e o que mudou, especialmente, né, fazendo essa comparação, nesse de para, né, desde que a gente começou essa parceria. Conta um pouquinho aí, Ju. Deixa eu falar um pouquinho só dessa solução que a gente... Desde o começo que eu disse, Ju, aí eu estou no programa. Mulher, não vai dar certo porque a gente gosta de falar. Mas, assim, falando um pouquinho do que a gente construiu, né, do que a gente mapeou a princípio e depois o que a gente construiu aí, qual foi o direcionamento desse workshop. A gente construiu uma solução voltada para várias frentes, na verdade. E isso foi muito legal. Por quê? A gente entendeu que havia uma necessidade aí, Ju, me corrija se eu estiver errada, de fazer uma reestruturação em algumas áreas e que essa reestruturação, ela pudesse ser direcionada aí para elencar, né, e fazer valer a Unimora e as outras iniciativas não só remotas, mas iniciativas presenciais, híbridas, enfim. Então, a gente realmente construiu um portfólio. A gente fez aí uma análise heurística da plataforma, inclusive, que se utilizava, que é uma plataforma muito boa, inclusive, a plataforma de LMS da Unimora. Então, a gente construiu uma... a gente fez toda uma análise, não só da plataforma, mas de que maneira as coisas estavam sendo imputadas ali, de que maneira havia esse consumo a ser feito ali e qual era o modelo de reestruturação que poderia ser realizado dentro da área de desenvolvimento ali da Moura. Então, foi muito legal porque eles saíram com, realmente, um portfólio de ofertas. E ofertas, inclusive, e isso foi deixado bem claro para a gente, e a gente também deixou bem claro, olha, a gente vai aqui pensar no portfólio de ofertas, tanto que a gente possa oferecer, como se vocês disseram assim, olha, eu quero buscar lá fora, ou tem uma outra solução lá fora, eu posso buscar? Pode buscar. Ou fazer internamente. Ou fazer internamente. Então, assim, a gente... e o mais legal de tudo isso é que 80%, 90% do que a gente ofereceu enquanto solução, a gente tem a expertise aqui dentro, a gente consegue fazer aqui dentro, e a gente consegue apoiar a Moura nessa construção, nesse desenvolvimento. Muito legal. Então, assim, 90% do que a gente ofertou, do que a gente colocou lá enquanto solução, a gente consegue fazer junto. E isso foi o mais legal. Muito legal. E essa é da cocriação mesmo, né? O Shopping Criando aí mesmo na essência. Isso. E o César não propôs melhorias que são, assim, da NASA, né? Foram melhorias possíveis, melhorias alcançáveis, melhorias que faziam sentido. Isso é legal, isso é legal falar, é verdade. E isso era também um... Aí o Rô falou aqui, né? Que a expectativa dela no início era que a gente foi lá conversar na fábrica e tal. Será que o pessoal vai entender e tudo mais? E do nosso lado também se tinha esse pensamento. Será que, enquanto centro de inovação e tal, vai entender as nossas particularidades? Então, fez uma casadinha aí muito massa, muito legal, que deu super certo. A gente, Paty, respondendo a sua pergunta, nós, em 2023, né? Terminamos o projeto em dezembro, não foi? Em dezembro de 2022, depois que tivemos essa parte do mapeamento, de conversar com principais pessoas, de entender a nossa plataforma, a nossa oferta de conteúdos e de iniciativas de aprendizagem, de entender todo o nosso modo de operando e ter o workshop de cocriação, tivemos um momento dado evolutiva, que foi bem interessante, porque a gente pôde desdobrar cada ponto, né? Quando o Rô falou da reestruturação, foi legal, porque não foi reestruturação no sentido de... Ah, tem que mudar tudo, ó. Então, no sentido de... E era uma coisa que a gente falava muito, né? Porque eles, assim... Obviamente, quando você faz uma consultoria para uma empresa, sempre há aquele receio de... Meu Deus, será que vão dizer... Ó, pega tudo o que vocês têm, joga fora e reconstrói? Não, pelo contrário, a gente utilizou visões muito parecidas para englobar as soluções que eles já tinham e as soluções que a gente estava trazendo. Então, foi muito legal isso, porque foi um... Digamos que foi um casamento mesmo. Isso, isso. Foi mais ou menos assim. Que massa, a cultura de aprendizagem. Vocês estão bem. Deixa a gente contar agora como vocês podem melhorar. Isso. Não é isso, Rô? Então, foi bem nesse caminho e era exatamente o que a gente estava pensando. Estamos em um contexto agora pós-pandêmico. Temos novas necessidades. Como é que a gente pode melhorar a experiência do nosso usuário? E aí, o César foi bem assertivo e trouxe sugestões, assim... De conteúdos à infraestrutura. Então, quando a gente iniciou 2023... Então, já tinha o planejamento estratégico da empresa, já em andamento. Já tínhamos desafios mapeados. Mas a gente entendeu que o diagnóstico do César era também um norteador importante para os desafios do ano. Então, consideramos o planejamento estratégico dos negócios, mas também o diagnóstico do César. E aí, a gente teve alguns passos importantes. Inclusive, pontos que a gente já tinha mapeado, não é, Rô? É muito isso que você falou. Iniciativas que a gente já queria, que a gente percebia a carência, percebia até que podia melhorar ou mudar. E o César vem para ligar mais um alerta de atenção. Concordamos, realmente. Isso aqui precisa ter uma atenção. Ter uma atenção. Exatamente isso, Paty. Um dos pontos que foram bem importantes foram os indicadores. Então, a gente já tinha essa necessidade. Então, tínhamos ofertas grandes de aprendizagem. Mas, ó, vocês precisam mensurar melhor. Precisam mensurar mais. E aí, a gente, de fato, depois começamos a olhar com carinho sobre isso. Hoje, temos 10 indicadores previamente já mapeados. Estamos monitorando com atenção maior. Então, quando o Rô falou da plataforma, hoje nós já sabemos com maior clareza que nossa plataforma atual, ela tem um nível de satisfação de 80%. Então, é um nível de satisfação bem positivo. Muito positivo. Muito. Mas, mesmo assim, nós identificamos algumas melhorias e também estamos passando por uma atualização. Vamos também passar por uma migração para trazer uma experiência mais assertiva, mais dinâmica, mais intuitiva. Uma experiência de aprendizagem ali. Sabe um estilo streaming? Sabe um estilo Netflix? Um estilo Netflix, assim, bem leve, até para ajudar todos os nossos níveis de colaboradores, né? Então, colaboradores que tenham um pouco de dificuldade com tecnologia. Diferentes graus de instrução, né? Isso. Exatamente. Então, a gente percebeu essa necessidade. Também a plataforma vem para nos ajudar. Então, mesmo com esse nível de satisfação que hoje a gente já tem mapeado e que a gente acompanha, a gente quer dar um outro passo na experiência do usuário, certo? Um outro ponto também que o César trouxe de atenção é o acompanhamento disso. Nem sempre ficava fácil, né? Para as equipes e tal. E a gente também passou a olhar isso com o maior cuidado. Então, a plataforma também vai poder conversar mais com as outras frentes de gestão de pessoas. Porque o colaborador hoje, ele tem toda a jornada mapeada dentro da Moura. Desde antes do processo seletivo. A experiência de antes do processo seletivo, ela é cuidada, ela é pensada até o pós-Moura. Então, a jornada dele é muito desenhada e bem estruturada. Mas nem sempre ficava tão claro todos os passos. A gente precisou ouvir alguns desses feedbacks e integrar a plataforma com as demais frentes de gestão de pessoas. Vai trazer uma outra experiência para o colaborador. O que mais para eu pensar aqui? Em termos de conteúdos, então, a gente já tinha mapeado de aumentar a oferta. E o César também trouxe isso, ó. Aumento de oferta. Conteúdos que são técnicos também. Então, a gente percebeu isso com mais força. Trouxemos conteúdos mais técnicos voltados para armazenamento de baterias. Voltados para ferramentas digitais. Projetos voltados para diversidade e inclusão. Então, estamos aí já prestes a entregar o projeto de diversidade e inclusão. Então, mais de 20 cursos esse ano que a gente já entregamos parte. Então, o nosso portfólio hoje de cursos livres até específicos em português. Parte deles são também traduzidos para o espanhol para alcançar los hermanos. Los hermanos. Nosso querido time da Argentina e ConiSul. Fizemos também esse ano conteúdos específicos para a fábrica da Argentina. Então, isso foi muito bom também. É um outro ponto que a infraestrutura, que a gente já tinha percebido a carência. Por quê? Para o público administrativo, a gente está ali, ó. Sempre com notebook, com a infraestrutura que é muito tranquila para que você acesse a plataforma. Enfim. Mas e aquele público que não acessa? E aquele público que não tem? Rô, observou muito isso, né, Rô? Na fábrica. Que massa. A gente tem espaços na fábrica. Tem. Tem uma infraestrutura, assim, absurda. Porque precisa pensar não só no conteúdo. Que legal, né, Rô? É não só pensar no conteúdo que vai ser colocado para os diversos públicos. Que se tem, né, numa fábrica ou, enfim, em qualquer nicho que seja de uma empresa. A gente tem que pensar o recurso para que ele acesse aquela informação, né? E hoje, né, no mundo de coisas acontecendo na tecnologia, tem gente ainda que é, ainda não tem esse contato, né? Que, me corrija, Rô, por favor, e vocês estiverem errado. Que é o alfabetização digital e letramento digital. Isso, letramento digital, exatamente. Hoje em dia, ainda pega muito, porque, embora a gente está na era do digital, do conhecimento... Do 7GPT. Do 7GPT, que é meu amiguíssimo. Então, assim, a gente... Ainda existem pessoas que têm esse entrave, né? E a infraestrutura da Moura, ela é muito legal, porque eles têm uma sala, né, nas plantas. Eles têm uma sala específica com... É um laboratório, na verdade, né? Você entra lá, você... Porque, assim, a empresa, ela precisa fornecer o equipamento para que o colaborador, ele aprenda. Infraestrutura básica, né? Infraestrutura básica e é o princípio aí da andragogia. O cara, ele precisa saber por que ele está aprendendo aquilo. Ele precisa saber que, poxa, a empresa está precisando disso. Isso vai entrar aí no meu, na minha avaliação de desempenho. E eu posso crescer dentro da companhia. Então, a gente precisa dar... A empresa, de uma forma geral, precisa ofertar ao colaborador meios para que ele possa fazer isso. Porque eu não posso garantir que todos os colaboradores tenham acesso à internet e tenham acesso ao smartphone. Então, eu tenho que promover isso. E a Moura faz isso muito bem. Ela tem uma infraestrutura muito boa, superior às que eu já vi aí em outros lugares. E que promove esse letramento, né? Promove essa... Dá esse aporte para que o colaborador, ele possa fazer o acesso e o consumo dos conteúdos. Mesmo dentro da fábrica onde ele está. Que legal, né? Tudo que a gente trouxe aí nesses cinco meses de projeto. Enfim, concluiu aí no final do ano passado, etc. Também trouxe para eles o empoderamento de dizer. Eu estava de uma forma, trouxe o César para poder conversar, refletir sobre como eu posso ficar melhor. E agora, caminhando, entre aspas, né? Sozinho, né? Enfim, caminhando entre eles próprios. Consegue também ver a oportunidade, né? A Ju estava contando aqui para a gente sobre uma oportunidade de melhoria que eles encontraram no processo. Conta aí, Ju, para a gente. Isso, exatamente, Pathy. Porque nós já tínhamos, como eu havia comentado, uma plataforma que dentro do nosso... Desde o início, é a nossa segunda plataforma. Porque começamos com uma que foi muito assertiva para aquele momento. Mas, no meio da pandemia, gente, é outra necessidade. Vamos mudar e melhoramos. Fomos para um fornecedor. Também é referência em educação corporativa. E aí, a gente percebeu que precisava também dar uma outra impulsionada na experiência dos nossos colaboradores. Para ajudar também esse público, né? A ter uma relação ali bem amigável, bem amistosa com a plataforma de aprendizagem. E a gente está saindo agora de um modelo que a gente chama de educação corporativa de LMS, né? Que é um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Para um modelo de plataforma que é LXM. Que ele... Na verdade, hoje, em educação corporativa, se fala em LXP, né? Que é voltado para a experiência do usuário. E aí, o nosso fornecedor, ele está trazendo um LXM, que pega o melhor do gerenciamento com o melhor da experiência. Porque se a gente faz só gerenciamento, pega na experiência. Se a gente faz só experiência, também a gente precisa dar conta daquilo que já estamos oferecendo e mostrar no final do mês alguns números. Então, é o melhor dos dois mundos. E o que é essa plataforma diferente da que a gente hoje já oferta? Ela é bem mais dinâmica. Ela recomenda conteúdos. Ela tem inteligência artificial embarcada. Ela sabe um comportamento tipo Netflix, tipo streaming. Então, que tem lá conteúdos recentes, conteúdos adicionados recentemente, conteúdos mais acessados. Então, é algo que vai atender a necessidade. Quando o Pathy acessar, vai atender a necessidade de Pathy. Quando o Rô acessar, vai atender a necessidade de Rô. Então, vai para além de você relacionar uma pessoa a um curso. Ela tem a possibilidade de ter uma experiência guiada, mas também exploratória. E isso foi muito importante para a gente, porque está na nossa cultura empresarial Moura. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Então, o protagonismo na aprendizagem é muito forte para o Grupo Moura. E a plataforma está totalmente alinhada a isso, porque você tem a oportunidade de fazer o que é importante para a sua trilha de desenvolvimento. Mas você pode explorar as possibilidades que estiverem à sua disposição. E outra coisa da plataforma também, do LXM, é que ela é colaborativa. Então, espaço para troca, espaço para recomendar conteúdo, comentar, curtir, compartilhar. Então, era algo que a gente já tinha também mapeado, com feedbacks, com pesquisas de NPS da área. Que a gente poderia dar um salto significativo. E esse ano, a gente está também trazendo aí essa novidade. Que legal. Só para contextualizar, porque nem todo mundo sabe a diferença entre LMS e LXP. Eu vou fazer um link com uma coisa que a gente utiliza muito aqui no César. Por exemplo, a plataforma Alura, que é a nossa parceira, é um LXP. Então, é muito parecido isso aí, né? Do jeito que eles transformaram a Alura, que a gente utiliza normalmente, é uma LXP. E aí, eles transformaram a plataforma da Moura num LXP. O que é muito legal. É um salto qualitativo. Isso. E que faz toda a diferença. Menina, olha o que o César ajudou aí. E assim, como você falou do Alura, inclusive, a plataforma também, ela tem mais abertura para integrações com outras plataformas. Então, é uma possibilidade de você estar mais articulado com o mercado, trazer novidades e tudo mais. E aí, voltando até, Pathy, um ponto que, quando a gente estava falando de questão de infraestrutura, realmente, nós oferecemos, né? Para, em algumas das nossas fábricas, nós temos espaços para que os colaboradores acessem a Universidade Corporativa. E já sabemos, né? Que com a nossa expansão, cada vez mais vamos olhar para isso. E esse ano, nós estamos trazendo também esse espaço para a nossa fábrica da Argentina. Para um dos nossos distribuidores, né? Porque não temos só a fábrica. Então, temos mais de 80 distribuidores aí espalhados. Então, estamos trazendo para distribuidores e também para nosso centro de distribuição. Então, nosso centro logístico em Belo Jardim, nós vamos trazer. Esse espaço. Então, a questão de infraestrutura também é um ponto que a gente vem olhando com atenção. Uau! Que legal! A gente está chegando ao final desse bate-papo incrível. Você está conhecendo mais aqui a bateria de Moura. Oh, meu Deus! Mas eu queria falar, pedir, na verdade, para que vocês duas, nessa fala aí final, né? Dissessem o que que isso mudou, né? O que que é importante quando a gente pensa, por exemplo, em outras empresas que estão ouvindo a gente. Ou mesmo aqui, né? Dentro de Capital Humano, Educação Corporativa, amor. Ué, amor. É, amor, amor. Juntou aqui, amor. O que que a gente tem, o que que a gente pode falar em relação a esses ganhos? Como é que vocês encontram aí? O que foi o principal ponto aqui? Vocês entenderem enquanto empresa e enquanto pessoa envolvida nesse projeto? Fala, Ju. Olha, enquanto empresa, meninas, é um ponto que o Rô falou no início, né? Esse aporte metodológico do design. Acho que isso foi muito importante para que nós chegássemos em propostas que fossem assertivas. Porque quando você conversa com consultorias de mercado, então, às vezes, se tem um portfólio de melhorias que são meio que receita de bolo. Não necessariamente vai entender a realidade. E o design traz isso, essa personalização, essa identificação, para poder chegar a soluções criativas, a solução de um problema, sabe? Então, acho que a questão de utilizar metodologicamente o design foi importante. E também a expertise de educação corporativa. Então, isso foi importante porque nós, do time de desenvolvimento, quando íamos falar de aprendizagem, educação corporativa, LXM, essas nomenclaturas, mas essas questões... Essas especificidades, né? Isso. Então, o time já tem essa robustez, tem essa experiência de mercado. Foi muito positivo, Rô, quando vocês começaram também a trazer práticas do César. Olha, a gente faz isso lá. Por exemplo... Era o que eu ia dizer em seguida. Olha o que a gente já falava. Mori, mori. Por exemplo, a gente passou a lançar cursos com pequenas lives. Então, a gente chama um especialista interno ou externo sobre aquele tema, faz uma live de 30 minutos para que também não cause aquela infoxicação, né? Aquela... Aquele banho de informações, a pessoa fica saturada. Mas ali, coisa rápida, desperta o interesse. Então, assim, práticas que a gente vê no mercado, práticas que o César compartilhou. Ó, a gente dentro de casa, a gente faz isso. Ah, o César faz dentro de casa, é uma boa ideia. Então, eu acho que esses dois pontos foram fundamentais, sabe? O C, ter o apoio metodológico do design e toda a expertise e educação corporativa do tema. É, e uma coisa massa é que, assim, toda solução que a gente trouxe, tudo que a gente viu, e a gente disse, poxa, isso aqui a gente pode fazer desse jeito, isso a gente pode dar essa solução, foram práticas que a gente utiliza no cotidiano. Então, assim, o que a gente levou, né? O que a gente trouxe, por quê? O nosso time é um time muito engajado, né? Não só... Todos os times aqui do César, quando a gente fala de pré-venda, né? Quando a gente fala de projeto, quando a gente fala de vender, o jeito César de fazer é muito isso. É muito realmente o jeito César. A gente não inventa uma coisa do nada e diz, joga lá para ver se cola. Não, pelo contrário, a gente oferta efetivamente o que a gente faz. Então, assim, na área de educação corporativa aqui, a gente também é design instrucional, a gente atua com isso há muito tempo, a gente entende muito dessa questão e, aliado à área de design enquanto metodologia do César, isso fez muito sentido. Então, isso escasou bem, escalhou bem, né? Assim, a gente trouxe situações e a gente trouxe soluções que a gente utiliza no dia a dia com os próprios colaboradores do César. Eu lembrei agora do primeiro contato que a gente teve sobre o projeto no escritório da Moura, inclusive com Carlinha. Então, assim, foi uma conversa de menos de uma hora. Antes de terminar, ela disse, vamos conversar sobre tal, tal e tal ponto. Então, assim, foi no ar. Carlinha Alexandre. Carlinha Alexandre, que é a nossa coordenadora de projetos educacionais, esteve conosco no episódio de Reskilling e Upskilling. A única sensacional. Então, assim, foi extremamente assertiva. A gente conversou ali 30 minutos de conversa para resumir quase três anos ou quase quatro de projeto e ela, vamos conversar sobre isso, isso, isso. Olha aí. Fantástico. E que foi o que efetivamente trouxe uma melhoria aí para todo o cenário que vocês nos contaram? Porque aí, ao longo da conversa aqui, eu estou achando o máximo de falar, olha, lembra isso aqui que vocês falaram lá na solução? A gente implementou. Lembra isso aqui que vocês falaram? A gente implementou. Olha aí a proposta de valor, né? Isso, exatamente. Proposta de valor. Exatamente. A gente trouxe uma coisa que foi efetivamente o que era necessário ser implementado por nós ou não foi uma coisa que a Moura precisava e ela efetivamente foi lá e disse vamos fazer e está dando certo. E que estava alinhado com a estratégia da empresa. Isso. Então, quando a gente fez a leitura, né? Porque todos os nossos desafios precisam estar muito robustecidos com o planejamento estratégico da empresa. Então, quando a gente pegou o planejamento, então, a gente refinou ali com todo esse cuidado, né? Essas sugestões que o César trouxe e deu match. A estratégia da empresa e as soluções do César. Então, como eu falei, não eram coisas assim da NASA. Foram realmente soluções... Do César mesmo. Do César. Inteligentes e assertivas. Olha aí, gente. Se você está ouvindo aí que é uma empresa, um match de milhões. Procura a gente. Demais, né? Foi massa, demais essa conversa. Eu gostei muito. Mais uma vez aqui, sigo aprendendo muito. Estou amando essa temporada porque é assim... É aprendizado, é sempre aprendizado e é aprendizagem contínua. Muito show. A gente conversou aqui, então, como é que a gente pode conhecer melhor, né? Essa parceria entre o César e a Bateria de Mouras, né? Grupo Moura. Num trabalho incrível relacionado à educação corporativa. Chegamos ao final de mais um episódio. Gostaria demais de agradecer aqui a presença da Romoura, analista educacional do César, pedagoga, designer instrucional, especialista em educação corporativa, que também ama gato, planta, é roqueira, atua aqui com a gente no time de Capital Humano. Obrigada aí pela presença e pela confiança. Ah, eu que agradeço. Eu vim aqui falar de um case de sucesso para mim, enquanto pessoa, e para mim, enquanto colaboradora do César, e fazendo parte desse time de milhões, que é o time da educação corporativa, é muito feliz, principalmente, porque eu estou aqui do lado da cliente, né? Responta. Já não é mais nenhuma parceria cliente e fornecedora, é uma parceria de amizade, de parceria mesmo. Verdade. E que deu muito certo, né? Deu muito certo. A gente ficou amigo, tanto é que quando eu liguei para a Júlia e disse, Ju, a gente vai ter um podcast, aqui sobre o case da Moura. Queremos você. Queremos você conosco. Mais ou menos assim, Ju, vai ter um podcast, eu topei. Topei, tô aqui. Tô dentro. Quando é, como é que eu faço, eu chegar, não sei o quê, gosto. Gosto, tô dentro. Exatamente isso. E óbvio aqui, agradecer mais ainda, acho que um dos maiores agradecimentos desse momento é você, Ju, Pai. Nossa, como eu disse, o primeiro cliente aqui participando com a gente, Ju é a Supervisora de Desenvolvimento no Grupo Moura, psicóloga, especialista em gestão de pessoas e educação corporativa, também design instrucional, com oito anos de experiência no desenvolvimento organizacional. Ju, obrigada. Imagina, Pathy, assim, super honrada por estar aqui com vocês. Foi maravilhoso o convite. Muito obrigada, Rô, todo o time, Carlinha, que iniciou aí essa conversa com a gente. Obrigada o convite do César. E, óbvio, que não poderia estar aqui sem todo o time da Moura, a nossa área de desenvolvimento, que anda de forma muito coesa, é um time pequeno, mas anda de forma muito coesa, lendo Renata e nossas áreas de treinamento, nossa área de gestão de pessoas, que é grande, mas precisa trabalhar ali com o mesmo rumo. E estamos aqui, não foi só Juliana, mas todo o time em conjunto, que foi desdobrando e fazendo tudo isso aqui que eu comentei acontecer. eu sozinha não iria chegar a lugar nenhum, mas todo o time. Então, muito obrigada, aproveitando aqui a oportunidade e vocês são show. Muito obrigada, César. Ai, que delícia. Está aqui no link do post, o link para conhecer mais sobre a Bateria de Moura também, né? E também o link aí de as meninas, caso vocês queiram aí se conectar com elas para continuar aí esse papo também, entender um pouquinho mais. Chega, chega, chega. Aproveitando também o momento, né, desse nosso jabaro, esses links aqui para vocês acessarem também, convidar e vocês acessarem no nosso site do César, conferirem lá também no site da César School o nosso Guia da Educação Corporativa, o nosso e-book para a formação para a indústria 4.0. Recomendo. E também dá aqui a sugestão do curso do Tecfonotex, que também é muito legal. Vasculha lá esse material, é muito legal. Materiais novíssimos, super interessantes, que disponibilizamos para vocês de forma gratuita, inclusive. O link está na descrição aqui do nosso vídeo, também aqui no Spotify, dentro do nosso áudio. Acessem. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, discutindo um case tão legal e trazendo insights tão interessantes para o crescimento de qualquer empresa. Gostaria também de agradecer a você, a nossa querida pessoa ouvinte que ouviu esse episódio, e deixar aqui o convite para você continuar nos acompanhando nessa série sobre educação, que ainda tem muito mais, Pensa que acabou ou não. Se você está chegando nesse episódio agora, dá um pulinho antes que tem mais outros episódios bem legais. A gente já falou sobre jornada colaborador, reskilling, upskilling, falou sobre lifelong learning, falou também sobre educação para digital skills. Então, procura aí que tem muita coisa boa dentro aqui do nosso conteúdo. Continue seguindo a gente dentro das nossas redes sociais e também, se você tiver algum sugestão, comentário, até mesmo uma crítica para fazer sobre esse episódio, chega mais, manda um e-mail para a gente no podcast.cesa.org.br ou nos procura nas nossas redes sociais. Bora, Dali? Cheiro, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.